Olá, beleza linda, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam muito bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rosa Gomes, eu vim aqui mais uma vez nesse vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês esse processo que estamos passando com a minha gatinha linda, né? Vocês já viram aí na capa, nós castramos a nossa gatinha. Essa gatinha, ela foi encontrada numa avenida, por uma amiga da minha filha, ainda bem filhotinha, acho que ela tinha um mês, mais ou menos, aproximadamente um mês. E aí nós pegamos ela e começamos a cuidar desde quando ela veio para a nossa casa, nós colocamos o nome dela de Ritinha, né? Que é muito bagunceira. Ela chegou, ela era muito brava, sabe? Deixar a gente pegar ela no colo, eu acredito eu porque ela estava assustada, né? Que ela foi pegando a mesma avenida. E graças a Deus nenhum carro atropelou, né? Então esse conhecido nosso parou com o carro, a filha dele foi lá correr, não conseguiu resgatá-la e colocou o senhor no status dela e a minha filha viu. E aí, mãe, vamos pegar e apertar? Vamos, a gente ama animais, né? Principalmente gatos. E aí, ela trouxe a gatinha e nós falamos assim, bom, quando ela ficar um pouquinho maior, aproximadamente 5, 6 meses, nós vamos castrar ela. Pois tivemos uma experiência muito triste com um gatinho anterior a esse, que eu também resgatei da avenida, na avenida próxima aqui. Resgatei, trouxe para a minha casa, começamos a cuidar dele. Ele cresceu, como era um gato macho, começava a ir para a avenida, para a rua, a gente resgatava, trazia de volta para casa e era para nós castrar ele. Naquele momento, ele estava muito apertado, não tinha condições financeiras para isso. Fomos adiando e aí eu falei assim, bom, assim que der, nós vamos castrar. O que aconteceu que um dia ele saiu para a rua e foi atropelado e morreu, sabe? Nossa, eu fiquei tão triste porque a gente foi pegado amor por ele. Ele era muito carinhoso, muito mansinho, sabe? Muito companheiro e eu sofri muito. E fiquei aí uma semana e pouco chorando por causa desse gato. Até hoje, quando eu lembro, eu sinto falta dele. E aí o que aconteceu é que eu falei, não vou ter mais gato. Eu tenho um outro gato que chama Feio, que também foi resgatado da rua. O Feio já era da rua, então ele praticamente... Agora ele está um pouquinho mais calmo, porque eu acho que está mais velho, né? Eu acho que ele tem de 5 a 6 anos. Quando nós pegamos ele ainda, ele era filhote. Ele veio muito debilitado, muito fraquinho, estava na rua sem comer. E eu trouxe ele filhote para a minha casa e eu queria colocar o nome dele de tigrinho. Vou colocar uma foto dele aqui para vocês verem. E aí ele era muito feinho o bichinho, sabe? E o meu filho chamava ele de Feio. Nem assim Feio, não, o nome dele era ser tigrinho. Ele chamava ele de Feio e ficou Feio. Só que hoje o Feio é muito lindo. E ele é muito foco também, sabe? Não gosta muito de gracinha, não gosta que pegue ele no colo, mas é carinhoso. É um fofo. E ele tem o costume de às vezes ficar na rua, volta, come e vai embora. Porque a gente catamos ele da rua, mas acabou que ele não quis sair da rua, sabe? Então ele nos usa assim só para quando ele quer, ele vem em casa, come, deita lá no sofá, fica um pouquinho. E eu tenho reparado que nesses últimos tempos, acho que porque ele já está velho, ele está mais caseiro. Então agora é que ele está começando a ficar em casa. E aí a gente pegou uma Ritinha, uma Ritinha muito bagunceira, muito brava, não gosta que pegue ela no colo. Ela é muito sistemática, nós já conhecemos o jeitinho dela, né? Às vezes ela está aqui embaixo que mora no sobrado e a hora de dormir eu gosto de levar ela para o meu quarto, porque tenho medo dela ficar por aí, né? E sair pela janela. Então a gente leva ela para o quarto e às vezes eu vou pegar ela para ficar brava, sabe? Tenta me arranhar. Ao mesmo tempo que ela dorme às vezes no meu pé. É assim. E aí o que aconteceu? Sexta-feira passada, ela subiu, tem uma parte aqui atrás, nos telhados dos vizinhos, onde tem a lavanderia. Ela subiu ali, nós não vimos, porque enquanto ela ainda era filhota, ela não subiu naquele lugar. Então eles vão assim, tá? Eles vão conhecer os territórios. Então do nada, essa gatinha pulou um murinho ali e foi embora. Mas eu chamei essa gata e nada dessa gata aparecer. E fiquei desesperada, isso já era noite. Aí fui dormir pensando, bom, acho que ela volta. Porque eu já conheci quantos gatos, eles saíram e voltaram. E nada dessa gata aparecer. E eu não consegui dormir à noite. Toda hora eu descia, chamava ela aqui, né? E nada dela aparecer. Aí quando foi pela manhã no sábado, eu ia fazer minha caminhada costumeira. Aí eu peguei e falei, bom, antes disso eu vou dar uma volta aqui atrás na rua, né? E qual foi a minha surpresa? Ela estava numa casa ali, comecei a chamar ela, falando... Chama assim, sabe? E aí ela começou a miar desesperadamente. Quando eu vi uma senhora no quintal, eu tinha um cachorrinho também. Aqueles cachorrinhos gordinhos, um tipo de budoguinho. E graças a Deus ela ficou num tipo um lugar onde fica... Onde fica água, né? Tipo uma moreta. Ela se encorreu naquele canto. Só que a princípio eu não tinha visto, porque tinha um portão. E ela miava alto e tinha uma outra casa assim. Aí a moça falou, será que ela está aqui em cima? Que está bem alto o miado dela. E quando ela olhou, ela falou, olha onde ela está, está escondida. Aí era uma senhora. Aí ela falou assim, você quer entrar aqui para eu pegar aqui, tem um mês. Aí eu entrei e peguei ela. Nossa, eu vim com ela na mão, ela miaando desesperada. Ela morre de medo de carro. Ela tem trauma, né? Devido à situação dela do início. E aí trouxe para a minha casa. E aí minhas filhas, não, nós temos que castrar logo. Porque vimos que como ela está de cinco para seis meses, eu acredito que já estava entrando no período do seu. Porque já está querendo ir para a rua, sabe? Já está meio assim, miando muito. Então, nós graças a Deus damos o jeito e fomos levá-la para castrar. Isso foi ontem, levamos ela e hoje nós fomos buscá-la. E eu vou deixar para vocês aí, para vocês terem uma noção, tá? De como que foi. E depois eu falo um pouquinho mais dos procedimentos que temos que fazer após a castração. Vou deixar o vídeo aí para vocês no pet shop aqui próximo. Lá tem veterinário. Isso é marcado, né? E ela vai ser castrada. E aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Vamos colocar a nossa pet. Essa é a Ritinha, que vai ser castrada, né, Ritinha? Olha lá, meu bichinho, meu Deus. Vamos lá, esse aqui é o meu filho lindo. Oh, meu pai. Ela vai ser castrada. Bora lá. Ai, tadinha. Ritinha. Olhinho brilhado. Olá, mulheres lindas. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é o outro dia, tá bom? Hoje é quinta-feira. Estou indo lá buscar a minha gatinha, que já passou pela castração. E estamos aqui todos ansiosos. Vamos lá buscar. Vem comigo. Ela aqui, ó. Tá muito brava. Não deixa a gente mexer nela. Olha que linda que ela tá. Mas é brava. Não deixa a gente mexer, briga com a mamãe. Ah, gente, ela chegou agora. E aí, hoje ela não precisa tomar nenhum medicamento, né? Já foi medicada, já passou o remedinho. E tá com essa roupinha pra proteger ela, que ela é terrível. E ela tá brava, porque a roupa não deixa ela se movimentar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Olha a cara dela. Ó, tá brava, gente. Agora a gente vai arrumar um cantinho aqui pra ela. Mas ela não quer ficar nesse cantinho. Então, não tem que ficar cuidando dela, né? Ela é muito arteira. Então, foi bom essa roupinha que deixa ela, assim, mais protegida, né? Vocês viram, gente? Que interessante. Então, nossa. O engraçado é que ela é muito agitada. Já é o jeitinho dela, sabe? E eu pensei que ela ia chegar, como todos os gatos, quando são castrados, ficam mais deitados, mais calminhos. Essa roupinha aí é necessária pra que ela não lamba a operação, pra protegê-la também, né? E vimos que quanto é necessário. Tem aquele outro também que coloca no rostinho, né? Pra ficar assim no pescoço. E é difícil, não é tipo um pônei. E aí, esse é um dos dois que nós teremos que escolher. Então, escolhemos esse coletinho pra proteger ela melhor. E vimos que, realmente, ela se arrasa, se não consegue andar, isso é bom, porque ela é muito espuleta. Então, aí, começar a pular pelas coisas, poderia abrir, né, a operação. Todos os cuidados necessários estamos tomando. E aí, graças a Deus, ela tá bem, né? Já se alimentou bem hoje, já fez o cocôzinho dela. E ela tá bem, graças a Deus. E aí, vou mostrar pra vocês. Eles mandaram a gente... A partir de amanhã, porque a gente já está medicada, né? Ela vai tomar duas gotinhas de dipirona, caso isso, durante três dias, caso a gente perceba que ela está com dor, tá meando muito. E passou um tal de Chloroxidine 2%. E aí, pra limpar a ferida, né? A cada 12 horas, nós temos que passar um pontinho ali, que vai ajudar a protegê-la, não ter bactérias, e cicatrizar mais rápido, né? Então, passamos ali, comprando uma tal de dipirona, um remédio que vai ser colocado. E é isso, gente. Estamos felizes, porque conseguimos aí caçar a nossa gatinha. Acredito que isso vai ser muito bom. Eu tenho o nível assim por cima, né? As vontades que tem. Que ela fica mais calma, mais caseira, né? E aí, ela não vai ter o cio. Então, quando eles têm cio, eles querem sair pela rua, atrás de gato. Pode ser atropelado, pode se machucar, porque eles brigam, né? Com outros gatos. Então, pra nós, isso foi muito bom. E eu fiquei muito feliz, porque agora vai ficar mais protegido dentro de casa, graças a Deus. Eu não tive, na época, quando ele fazia isso com o meu outro gato, e eu sofro por isso, até hoje, né? Porque acabou que ele foi pra rua e foi atropelado. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu sei que tem seu gatinho aí, castre ele também. É bom, porque às vezes ele sai pra rua, e pode cruzar com outros gatos, e outros gatos vão ficando na rua. É tanta coisa que a gente vê. São gatos que as pessoas jogam aí no meio da rua, e gatos que vão se multiplicando, porque eles estão na rua, né? Então, é bom que cada um faça a sua parte, e proteja os animais, né? Porque, gente, eles são tão lindos, né? Eu amo, 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 amo. Só que o gato, cachorro, passarinho, esses bichos todos, aí eu amo. Só que o que eu mais gosto é gato. Eles ficam demais com eles, são muito dependentes, eu gosto do jeitinho deles, sabe? E são amorosos também, viu? Eles dizem que, as pessoas falam que os gatos são mais apegados às casas, né? E realmente, é o território dele, mas, quando ele gosta da gente também, sabe, eles são muito fofinhos. Bom, só quem tem gato sabe do que eu tô falando, é muito bom. É isso, gente, eu trouxe isso pra vocês, pra vocês saberem esse andamento, né? Essa situação que estamos passando, que é algo bom pra nós. Então, vamos aguardar aí 10 dias, voltaremos ao veterinário, né? Pra tá tirando ali o ponto. Graças a Deus, tá correndo tudo bem. E vamos observar lá aí, durante esses 10 dias. Quanto é coisa, eu venho pra vocês falando aí, todo o procedimento, como tem que ser, tá bom? A gente vai ficar por aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.